Bom dia, boa tarde, boa noite, vai do horário que você está assistindo, está aí minha saudação e fique conosco aí que eu vou mostrar dessa vez o povoado, povoado da peruca, aqui no município de Nova Redenção, é na Chapada Diamantina, mas essa localidade aqui é um povoado muito interessante, pequeno, aqui próximo está o Rio da Peruca, muito lindo e nós estamos indo para lá, vamos ver, só vi por imagens aí, mas vou contemplar agora pessoalmente e vou levar também todas essas imagens para vocês, vou fazer gravações e mostrar aí para o Brasil e o mundo, a nossa Chapada é lugar de vários rios, vários morros, vários rios, várias cavernas, vários poços, é isso aí gente, é você contemplando aqui mais uma localidade em nossa, em nossa Bahia, no sertão da Bahia, mais uma vez falando, na nossa Chapada Diamantina, olha aí, muito interessante, os povoados aqui é bem diferente ali dos povoados ali de minha região de Irecê, as casas são diferentes um pouco, aqui sempre as localidades aqui na Chapada são localidades bem antigas, também tem as casas antigas, aqui nessa localidade não é bem assim, não é tão antiga, a gente está vendo casas novas aí também, mas tem casa mais, mais casa nova do que antigas, quem sabe que é um povoado que não é tão antigo, mas tem vários povoados antigos aqui, aqui nessa localidade aqui, ou aqui na Chapada Diamantina gente, e eu estou dentro mais uma vez falando aí do município de Nova Redenção, olha aí essa rua calçada, e vamos que vamos aí, eu vou lhe lembrando aí a você que deixa aquele like para nós, você que está chegando pela primeira vez, se inscreva aí, se inscreva aí, se inscreva aí, não lhe custa nada e você estará nos ajudando, assim também é seu joinha, você pode deixar seu comentário aí e falar de onde você está nos assistindo, é o sertão da Bahia sendo mostrado para o Brasil e o mundo através do seu amigo Marcos, do Marcos Gaspar Sertão Baiano, é viajando a Bahia gente, viajando a Bahia aqui está mostrado para todos vocês, estou há quase 300 km ali na minha cidade, da cidade de Lapão, ali na região de Irecê, uma tarde ensolarada aqui, uma tarde de sábado, e é isso aí, pare um pouco aqui, mas vou dar prosseguimento, prosseguir aí, até o final dessa rua, é onde nós vamos entrar, vamos entrar ali para pegar uma estradinha de terra, dizem que é assim e eu vou pegar, estamos aqui, estou aqui com minha filha, aliás gente, com meu filho e minha esposa, minha filha e meu genro está lá na frente e também minha cunhada com seu esposo e seus filhos estão também já lá no Rio, eu fiquei para trás aqui porque eu fui ali fazer umas gravações na cidade de Nova Revenção muito obrigado aí pelo você está aí, aí através sua telinha e assistindo o nosso vídeo, olha aí muito verde, muito verde mesmo bom, o pessoal aqui gosta muito de plantas ornamentais e o clima aqui favorece já terminou aqui a rua, já vou, olha aí a estradinha chega até o Rio, essa que você está vendo aí à frente vou parar o vídeo por aqui, mas vem outro vídeo, vou mostrar essa estrada aí, até a próxima